Voltei. Dessa vez eu desliguei, eu fechei o Discord ali pra não ficar popping up a mensagem dos outros. Eu esqueci de falar uma coisa importantíssima e olha como é legal eu estar entrando nesse universo aí que muitos de vocês visitaram quando vocês eram crianças ou adolescentes. Eu tenho quase certeza que é na Ordem da Fênix, se não na Ordem da Fênix no anterior, no Cálice de Fogo, eu tenho quase certeza absoluta em que em algum momento os personagens estão falando sobre o Profeta Diário e sobre a mentirada. Não tem os velhos que falam, mas isso é uma mentirada só. E eles estão falando da mentirada do Profeta Diário e aí sugere-se que o Profeta Diário está do lado de Voldemort e ele quer acabar com tudo porque o objetivo dele é destruir não sei o que. E aí a Luz da Sabedoria contesta isso e fala que o objetivo do Profeta Diário é vender cópias porque ele é um jornal. E eu amadureci e aprendi e melhorei muito ao longo dos últimos anos aqui e eu lembro perfeitamente de uma conversa que eu estava tendo em um dos podcasts com o Lucas e eu falei que a Jovem Pan é uma ferramenta da extrema direita para tomar o poder com desinformação porque ela faz parte de uma lavagem cerebral, de uma narrativa, não sei, um, assim, conspiracionista no último. E o Lucas, ele falou assim, cara, não sei, para mim os caras estão querendo ganhar dinheiro e estão falando que o povo quer ouvir e estão querendo engajar. Tanto que a Jovem Pan mudou agora, né? Não mudou de dono, mas mudou o tom, mudou a retórica, mudou sobre o que você fala. Eu não sei para onde que mudou porque eu não estou fazendo isso comigo mesmo, eu não estou escutando a Jovem Pan, então mudou eu não sei para que lado, porque eu não escuto. E... Então, eu estou com medo de, no vídeo anterior, ter sugerido que o Castanhari está a serviço do PT e da militância e ele quer o comunismo instalado no Brasil. E eu estou com medo de ter passado a impressão que o Brasil é um de farmas, ele está querendo resgatar o mundo da visão comunista e mostrar o quanto a gente precisa de valores conservadores para resgatar os morais e os valores da sociedade, para a gente ser mais progressista. Sem ser progressista, porque a gente tem que ter progressismo, mas sem progressismo. Eu estou com medo de, dizendo que os dois estão errados, passar a impressão de que eles estão querendo fazer você virar uma coisa. E, na verdade, o objetivo do Profeta Diário é vender cópias, o objetivo da Jovem Pan é ter visualização para poder vender anúncio. E todo mundo queria assistir a... Estou com um pulso enorme de Timalé de Peppa Pig, mas eu não sou um misógino. Joyce Hasselman. O objetivo era... Estava todo mundo tão puto, tão amargurado, tão ressentido com o PT, que todo mundo queria alguém que verbalizasse toda a raiva que eles estavam sentindo. Daí aparece a Peppa Joyce, falando tudo que ela falava do PT, de ser nojento, corrupto, não sei o que. E todo mundo sentia a alma lavada nisso. E aí muita gente falou, é isso, a verdade é essa, eu quero isso. E a Jovem Pan, ela estava fazendo, necessariamente, campanha direta para o Bolsonaro. Já que ela estava fazendo, ela aproveitou e recebeu com certeza. Que eu não posso acusar, porque eu não sei. Mas, não significa que ela existisse só para isso. Ela era uma empresa de mídia, vendendo para um imenso público, que iria escutar exatamente o que ela estava falando. Assim como o Profeta Diário, os leitores do Profeta Diário eram um bando de bruxos entediados que não tinham que fazer. E todo mundo sabia quem era Harry Potter. E todo mundo achava que Harry Potter era maravilhoso. E se você colocar no jornal que Harry Potter é maravilhoso e que a Britney Spears não dá trabalho nenhum para a sociedade, ninguém vai comprar um jornal para dizer que a Britney Spears se comporta e que o Harry Potter é bonzinho. Mas quando o suposto cara que deveria ser o bonzinho e o herói, ele é visto como um cara que apronta, que faz errado. Se você olhar a campanha de Britney Spears, de Justin Bieber, de... esqueci dos brasileiros agora, eles passam por um padrão. Agora você não é mais criança, você tem que trabalhar na sua imagem de adolescente. Agora você é rebelde, porque mostrar rebeldia engaja. E aí a criança não consegue desenvolver a personalidade dela, porque ela está vivendo o personagem. Por quê? Para vender, para engajar, para vender ingresso para o show, para vender CD para criança, para os adolescentes que escutam a Britney. E como tem um imenso público que vai comprar muito mais jornal se a Britney for problemática, se o Harry for problemático do que se ele for certinho, então vamos fazer o cara ser problemático mesmo que ele não seja. Então, assim, Castanhari e Brasão de Farmas, eles estão querendo instaurar o comunismo, eles estão cagando para o comunismo. Eles estão querendo instaurar a extrema-direita, estão cagando para isso. Eles falam, como que eu faço para o meu vídeo ter 50 milhões de visualizações? Eu vou ter que pegar o que a galera quer escutar, e vou dar argumentos irrefutáveis de que eles estão absolutamente certos em tudo que eles acreditam, e que o outro lado é imbecil. Aí vocês ficam passando vergonha na festa de família, porque você fala, tia, você é uma burra, mau caráter, fascista, nojenta. Eu que sou inteligentinha. E aí a sua tia olha para você e fala, está deserdada. Eu não tenho filhos, mas você nunca vai ter uma caneta da minha herança, porque você é uma comunista, porque você é uma... LGBTQ. porque as pessoas se atomizam em seus universos e encontram suas tribos e começam a enxergar inimigo nas únicas pessoas que deveriam ser seus aliados para a gente sobreviver nesse mundo que a gente está vivendo. Então você está vendo que, assim, para o Castanhari bater as metas de engajamento dele, e para o Basão de Farmas bater as metas de engajamento dele, você está defendendo uma narrativa que está fazendo você brigar com pessoas que poderiam ser seus sócios. Você podia estar abrindo uma escola com a sua tia, igual eu estou fazendo com o Juninho. Juninho esquerdista, ex-comunista, ex-não-sei-o-quê, a gente vai falar de política, a gente quase briga e sai no tapa aqui. Aí ele, no fim, fala que está certo, está certo, também nem absorveu o que eu falei. E a gente não está aqui para dizer qual a narrativa engajante está certa, porque essas narrativas só vão fazer você escolher entre Trump e Biden. As duas belíssimas escolhas que você tem para achar que o país é democrático, Bolsonaro e Lula. E a gente tem que sair dessa toxicidade, dessa guerra de narrativas que está elegendo pessoas que vão controlar o orçamento. E essas narrativas geram demanda para conteúdos como o Castanhari, que não quer eleger ninguém, ele só quer os milhões de visualizações dele, e ele foca num grupo seleto, porque ele sabe o que as pessoas querem escutar, e você deteriorando seu conhecimento de mundo, achando que você vive num mundo muito mais tóxico do que você vive, e que se você pegasse a sua tia, parasse de falar de política e falasse de crochê com ela, vocês iam se abraçar, iam fazer brigadeiro, iam ter uma tarde gostosa assistindo tiquititas, lembrando como era legal naquela época. Você não se sente burro de ficar brigando com todo mundo que você conhece para defender gente que nem sabe que você existe? Eu me sentiria... Posta aqui no comentário, Castanhari está certo, ou então Brasão de Armas está certo e você está falando groselho. Estou preparado para isso e eu te perdoo. Eu te perdoo.